Lembro-se no balcão, altamente autorizado Eu descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo fugação completar, me afogando no choro A saudade não quer mais passar Eu tô aqui implorando o seu corpo, vem aqui me salvar O seu HB20, 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe, eu só me triste, que eu te amo O seu HB20, depois tem que contar só que eu errei Completão com ar-condicionado e direção Eu te amo, me tira do balcão, me leva pra tua cama Eu devo ser no balcão, pessoalmente alcoolizado Eu descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo fugação completar, me afogando no choro A saudade não quer mais passar Eu tô aqui implorando o seu corpo, vem aqui me salvar O seu HB20, 2015, completão com ar-condicionado e direção Eu te amo, me tira do balcão, me leva pra tua cama O seu HB20, 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe, eu só me triste, que eu te amo Me tira do balcão, me leva pra sua cama A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo e esqueceu Eu a vida desabrochada, se desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos trafés Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas eu sabia que comigo Você carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho O corpo só por amar Eu passei no Marcelo Eu não se assume Ficam chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calão Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Percebi o convite do seu casamento Com letras horários no papel Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Meu parceiro, Orlando Freitas Tá de prata O corpo só por amar O corpo só por amar O corpo só por ciúme A gente quando não se assume Ficam chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calão Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Percebi o convite do seu casamento Com letras horários no papel Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você E você se apaixonou pelo cara errado Lá quando o primeiro veio Se entregou a esse otário Ficaram só a almejança E eu lhe te engano Agora você vem correndo E implorando, meu amor Eu só quero te dizer Eu só quero te dizer Que hoje eu tô em outro e não quero você Você sempre me estampou Pisou na bola errada e não te subiu Mas eu só quero te ver Mas eu só quero te dizer Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Eu sempre estive aqui Mas você só que está lá em se divertir Agora você vem correndo Estou implorando, meu perdão E meu bem me desculpa Procure outro coração Procure outro coração Meu parceiro Giovanni E você se apaixonou pelo cara errado Bora, Dari Esse otário O coração me engano E eu lhe te engano Agora você vem correndo E implorando, meu amor Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Você sempre me estampou Pisou na bola errada e não te subiu Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro e não quero você Eu sempre estive aqui Mas você só que está lá em se divertir Agora você vem correndo E implorando, meu perdão E meu bem me desculpa Procure outro coração Procure outro coração Procure outro coração Procure outro coração Legenda por Sônia Ruberti